Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E atenção, holders de Cardano, de Cardano, rindo à toa, rapaz, tá valorizando E isso daqui eu digo que é mérito da Cardano, ó, isso porque, eu digo, ó, a gente tá aqui no gráfico, na Binance, tá? Bitcoin barra BUSD, inclusive se você não tem conta na Binance ainda, usando meu link pra se cadastrar Você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade Então você pode ver aqui essa movimentação no gráfico diário A gente teve uma métrica de aumento nos últimos 3 dias aí, de 6%, 7%, vamos ver como que tá no semanal Ó, no semanal a gente vê aqui, total de quase 8%, né, tá? Nessa faixa Agora vamos olhar aqui, a da Cardano Ó, você já pode ver aqui, tá no gráfico de uma hora, mas você já vê aí que o negócio tá bom, ó Então a gente tá aqui com, nos últimos 3 dias, 30%, cara, 30% é muita coisa Vamos ver o semanal, ó, olha esse candle aqui, rompeu a faixa de 1 dólar de novo e foi pra cima Foi pra cima, claro que o mais provável pra esse momento é uma correção, óbvio, né, é o mais provável Mas, ainda assim, eu penso que Cardano tem uma chance muito boa, tá? E o que que eu digo pra vocês? Seguinte A Cardano, ela acabou não entregando certas coisas no seu devido tempo Muita gente me criticou porque eu continuei rodando o Cardano, né, e não é molecagem isso não, pessoal É porque eu realmente acredito no projeto e eu penso que a Cardano, sim, acabou agindo de uma maneira mais lenta do que eu esperado Mas é um projeto baseado em fundamentos científicos, testes constantes Então não é um projeto aleatório que copiou o código de alguém e inseriu 2, 3 funcionalidades e saiu fora Não é isso, né? Você vê aí, ó, todo esse hype que teve em torno da Solana Pessoal, ó, tudo, ó, se lascou, se lascou Ó, 6 hacks seguidos em coisa de 6 meses, né, 1 por mês Cara, eles deram muita coisa, assim, dos que a gente conseguiu perceber na rede Fora os outros, tá? Mas existe uma motivação também pra essa subida aqui de 30, 40% da Cardano E o pessoal, eu também acredito nisso, né, que tem a ver também com o staking que foi liberado lá na Coinbase A Coinbase é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo E justamente ela não tinha stake ainda E assim, na verdade, como eu só uso basicamente a Binance E quando é pra fazer stake pequeno, eu uso a Binance mesmo Nem olho a questão de rentabilidade e tudo Quando é uma cotia ínfima, né? Só... Bom, mas enfim Daí o que acontece? Eu nem sabia que na Coinbase não tinha, né? Isso não era algo muito assim, né? Mas a Coinbase, embora ela não tenha uma força tão grande aqui no Brasil Nos Estados Unidos, ela é muito forte Muito forte, de verdade Pelo mundo também É que aqui no Brasil, né? Cadê só, ah, Binance, 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 Binance Agora, depois de tanto tempo, é que tá começando a se falar A respeito de outras corretoras por conta da presença da Binance no Brasil com o CNPJ O que implicaria em reporte pra Receita Federal Tanto é que eu já tô começando a procurar aqui Corretora pra... Ou pra trabalhar com link de indicação Ou pra fazer parceria Que não tenha necessidade de KYC brasileiro Ou, no mínimo, não faça o reporte, né? Eu não tô falando que a pessoa deve ou não deve declarar Bitcoin e criptomoedas Não é isso Mas eu tenho noção de que A maior parte das pessoas que trabalham no mercado das criptomoedas Prefere ter os seus dados mantidos em sigilo E que a responsabilidade do reporte seja só dessas pessoas E não da corretora Ponto Agora se a pessoa vai se sonegar, o que ela vai fazer Isso daí já é uma outra história E eu tô procurando aí Só que, pra ser sério com vocês Não é algo tão simples Porque a gente vai ter que usar uma ponte Pra trabalhar com as outras corretoras Então A gente vai ter que ter ainda uma fonte BR Pra converter real Pra Bitcoin E de lá passar pra... E de lá passar novamente Pra uma criptomoeda, né? Fazer trade lá Enfim, utilizar E... A maior parte das corretoras internacionais não trabalham com reais Então Você quer fazer um depósito em reais Você vai ter que fazer aí Um procedimento, né? E é isso que eu tô buscando, né? Eu quero atender Realmente a galera que trabalha comigo Poxa vida Tanta gente entrou Comigo por conta... Por conta de trabalhar com a Binance Né? E eu digo o seguinte A Binance por enquanto não tá reportando Ainda dá pra você trabalhar Tá tudo certo E ainda depois que ela continuar É... É... Ah, eu vou sair da Binance Porque ela não vai entrar no Brasil Porque ela vai entrar no Brasil E vai fazer report Tá bom Mas assim Você não vai mais transacionar Bitcoin com real Não vai? Então tá Daí você dá um jeitinho pra uma corretora gringa Agora Se você vai transacionar com real, cara Não tem outras coisas Você vai... Você vai o quê? Eu... Eu não sei se eu ainda tenho essas tabelas aqui Mas lá no canal Marcos Eduardo Eu tracei uma métrica Pra gente Entender quais são as melhores corretoras Só que assim No fim das contas O vídeo ficou A tabela não ficou muito bem apresentável No vídeo Né? Deixa eu colocar aqui pra vocês Ó Deixa eu ver o que tem aqui por trás Tá Ah, é só O meu desktop com a minha filha Mas ó Então Essa daqui Foi uma nota Que eu estabeleci pras corretoras Tá? E Eu digo a vocês Ó A Binance Em relação a Brasil Dentre as tops Ela tá Em primeiro lugar É que a Bitpreço Tem algumas funcionalidades De taxa zerada Uma ou outra Que eu acredito que é algo temporário Tá? Daí ela conseguiu Uma nota maior Mas no Brasil A maior nota Que eu tracei Dentre vários Perímetros Chamemos assim Dentre vários critérios Foi a Binance Então Então quando você pega volume É Taxa Taxa de saque Taxa de transação Enfim A Binance acabou ganhando Tá? Então assim Se for pra trabalhar no Brasil Binance é a melhor escolha Mas voltando um pouquinho Pra Cardano Também tem uma coisa importante Pra passar pra vocês Tá? O Charles Rockson Rockson Ele admitiu Que realmente A previsão dele Em torno da Cardano Tava errada Só que assim Ele admitiu Depois que o negócio Já tava longe Já tinha passado muito tempo Aí Já tava óbvio Tava todo mundo criticando ele Então Pra ser sincero Eu sou holder de Cardano Mas não é porque Eu tenho uma moeda Eu Eu acho o projeto interessante Que eu vou concordar Com tudo que o Que o principal Desenvolvedor fala Né? E ele falou Ó Eu esperava aí Que até milhares De Projetos Utilizando a rede da Cardano E no fim das contas Tem centenas Né? Então É uma diferença Gigantesca Né? Milhares A gente considera De 2 mil Né? 2 mil A 99 mil Né? Então assim E centenas Você tem de 1 A 999 Aliás De De 200 A 999 Então no fim das contas A Cardano tá com uma Uma É Uma adesão Extremamente Mais baixa Mas É aquela coisa Pessoal Aos poucos A verdade a respeito da Solana Vai aparecendo O pessoal vai ver Que quando a Maraia abaixa Que a gente vê Quem tá nadando pelado Né? A Cardano A Solana tava se fazendo De Boazuda Lá no No clubinho de praia Daí agora que a Maraia abaixou O pessoal tá vendo Que Que a Solana Tá sem sunga Né? Daí lascou Ou sem biquíni Enfim Então Vai haver uma migração De Solana Pra outros projetos Né? Eu creio que Avalanche Inclusive vai ser Um desses projetos Como vocês podem ver Avalanche Tá ainda lateralizado Nessa mesma região Dos 80 Aos 93 80 93 80 93 Só que Eu acredito Que Nos próximos 60 90 dias A gente vai ver Um novo Topo histórico Isso daqui Eu não tenho dúvida Quanto é isso Tá? Posso estar errado? Claro que posso E uma indicação de investimento? Claro que não Claro que não Mas eu penso que 60 90 dias A gente Tem um rompimento Aqui desse topo histórico Aos 145 E 66 Da Avalanche Avax Tá? 10% do meu capital Tá nessa moeda É... A da Cardano Pessoal Eu vou ser Eu vou ser sincero Com vocês aqui Eu não sei se Vai ter um rompimento Nos 60 90 dias Né? Porque A da Cardano Depende muito De como O investidor institucional Olha a moeda Né? Então assim A Cardano Teve um hype Muito grande Ela tava crescendo De maneira gradativa Né? Daí começou o hype Isso aqui que quebra Cara Isso aqui que quebra Gente Olha E isso aqui Eu não curto isso Eu não curto Eu acho que Não é saudável Pra projeto nenhum Não é saudável Pra moeda nenhuma Né? Se bem que Quem puxou essa parada Foi o Bitcoin Você pode ver que é Que é o mesmo desenho Né? A Avalanche Se não me engano Foi um pouquinho Diferente Vamos colocar aqui No Vamos pôr no diário Né? Ó A Avalanche Foi um pouquinho Diferente do padrão Bitcoin Né? A Avalanche Você vê Que foi topo histórico Depois outro topo Bitcoin não Foi um topo Depois veio o topo histórico Né? Então foi uma movimentação Bem diferente Mas o que eu espero De um projeto Pessoal Um projeto Saudável É um negócio assim Ó Subir gradativamente E é isso que a gente Tem que buscar No mercado das criptomoedas É isso que a gente Tem que esperar Se for pra torcer Alguma coisa Você torce Pra isso daqui Agora Projeto que faz assim Ó Tum Depois assim Eu não quero isso aqui Não, cara Eu não quero Eu não quero isso Não E E é por isso que Muito investidor institucional Às vezes Tá abandonando o barco Tá? Isso daqui é extremamente Prejudicial Então Eu preferia Que a Cardano Tivesse feito isso aqui Ó Até chegar aqui Seria mais Mais justo Pra gente Né? Eu queria que A Avalanche Também Tivesse Trabalhado dessa maneira Mas Infelizmente Né? Ó Seria bem mais legal Um gráfico assim Do que Esse gráfico aqui Pum Vai apontar lá em cima Depois cai Mas ainda assim Embora eu esteja criticando isso É Infelizmente faz parte Do mercado das criptomoedas Esse tipo de movimentação Né? Se Se você não quer Oscilação grande Você sai do mercado Das criptomoedas Né? Você vai lá Vai lá operar na Na B3 Na BMF Bovespa Que é onde eu trabalhava Então Dentre O conjunto das criptos No contexto geral Avalanche E Cardano Elas Eu vejo que são as mais saudáveis Assim Que a gente tem hoje No mercado financeiro Tá? Eu ainda dou um peso Um pouco maior Pra Avalanche A Vax Tá? Pra mim Eles tem um potencial Muito forte E A gente tá tendo Uma adesão Gradativa Dos investidores Institucionais A gente não viu Um oba-oba A gente não viu Um pump Absurdo Igual a gente viu Da Solana É Ela ainda não passou Por nenhuma fase Ruim E eu digo isso Por quê? Você vê a Nano A Nano passou por uma fase Tão ruim Que até hoje Né? A bicha Às vezes Tá meio cambeta É Que foi o caso De terem dito Que ela tinha sido Hackeada Mas depois de Muito tempo Viram que não Ela não tinha sido Hackeada Foi É Estourinha pra boi dormir A A Solana Né? Seis hacks seguidos Em seis meses Né? Isso daí É Você vê É porque tem muito dinheiro Envolvido Muita gente que já tava Comprado Muito holder Que tem interesse Que ela suba Mas cara Isso daí Se algum outro projeto Aí menos conhecido Que tem menos publicidade Menos investidores Já era O pessoal já tinha pulado fora Faz mais tempo E a Solana Se não tivesse feito Essa parada Desse TPS Aí cara Talvez ela não tivesse Toda essa publicidade Que tem Mas Eu seria Um holder de Solana Hoje Né? E muita gente Que estuda o mercado E não tem aquela fome Aquela pressa De enriquecer Do dia pra noite Muita gente Estaria Trabalhando com Solana Né? A gente não ia ter Essa demandada Que teve aí Mas no contexto geral Como eu sempre digo A Solana vai Recuperar Ela vai arrumar A casa dela Aliás A Solana vai arrumar A casa dela A Cardano Vai ter A Cardano Vai ter um crescimento Dentro da média Pra mais Né? Porque ela ainda tem O que eu chamo De adicional de senhoridade Por conta da idade Que ela tem E quem pode E quem pode ainda Dar uma estourada E eu preferia Até que não estourasse Eu preferia Que subisse De maneira gradual É Avalanche AVAX A hora que O pessoal Começar a entender O que é o projeto Como funciona A coisa toda Daí O cara vai começar A olhar A Avalanche AVAX Com outros olhos Pra quem não sabe 50% de todo Meu capital Tá em Bitcoin 10% Tá em AVAX 5% É a da Cardano 5% BNB E 5% E ETH O resto Tá dividido Entre um conjunto De 17 moedas Mas é uma cotinha ínfima Por isso que eu acabo Muitas vezes Nem citando Até Solana Nesse bolo Mas eu Eu não considero Que eu sou holder de Solana Porque é uma quantidade ínfima Agora o cara que tem 1% 5% 10% Do seu capital em Solana Aí é outra história E você fala Não, eu sou holder de Solana No meu caso É um valor ínfimo De verdade É um valor ínfimo Que Eu tenho meus motivos Mas no fim das contas Se alguém me pergunta aí As top 10 Criptomoedas Pra investir Eu não Colocaria Solana Entre elas Tá bom? Então é isso aí pessoal Muito obrigado por ter assistido E até mais